Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, é o seguinte, vou gravar pra vocês mais um dia a dia com a Amanda. Gente, hoje eu vou levar as meninas pra dentista, né? Vai a Sari Eloá. De lá a gente vai pegar o vestido dela, certo? De lá eu vou pegar o vestido e se eu não me engano também vamos pegar a vovó dela que ela vai dormir hoje com a gente. Ela vai ficar até sábado, até domingo, porque domingo é a festinha da Eloá. Então ela vai ficar com a gente até domingo, estourando na segunda. Aí eu vou gravar pra vocês o meu dia a dia, tá bom? Sei que vocês gostam e... Como é que eu posso dizer? Vocês gostam, né? Gente, eu comprei esse colar aqui, ó, que lindo. Aqui é a Sari Eloá, comprei esse colarzinho. Achei super lindo. A Eloá, ela tá ali dormindo, mas eu vou já... Vamos, vamos, Lolol. Vamos se acordar pra gente ir pra dentista. Ela dormiu, gente. Todavia ela dorme um pouquinho de tarde, né? Aí, ó... Ainda bem que eu já botei a roupinha dela. Ela já tá arrumada. É só acordar. Lolol. Vola, meu amorzinho. Vola, meu amorzinho. Papai já chegou, meu amor. Papai já chegou. E a Sarinha tá tomando banho. Que ela chegou agora da academia. Ela e o papai, né? Ela tá tomando banho. E é isso. Aí eu vou filmar tudo pra vocês, tá bom? Não se esqueça de deixar aqui o like. Se inscrever aqui no canal, tá bom? E me seguir lá no Instagram, dia a dia com a Amanda, tá certo? Então, bora lá. E a gente já está indo. Tô aqui com o papai. Tô aqui com o papai, né? Sarinha, ela... Olha que cara é esse, ela lá. Que mania! Sarinha tá ali tomando apenas um... Como é o nome disso, Sarinha? E o papai. Oi! Sarinha tá indo pra academia, né? Ai, gente. Aí, bora lá, né? Que a gente sempre, como sempre, atrasados, né? Mas é assim, a vianda. E a Lola que assiste no meu celular. Então, bora lá, pessoal! Eita! A gente chegamos, pessoal. E a Lola já tá brincando aqui, ó. Vai, Lola! E a Mara é linha. E aí, então ficou alguma desse jeito, né? Porque assim, tu vai passar um pequeno e sem um aparelho, mas também... Sarinha tá escolhendo. De skincare. Não pode só pro chique. Escolhendo, né? É a cara da minha menina. Ah, vermelha! Que não vai chegar ali brincando. Não vai ficar assim, sabe? A... A minha menina... Ela... Ela... Vê o que é gosto. Ai, filha! Filsa! 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 E a Loana, a escovação dos dentes, tem que tirar todos os bichinhos, tá? Todos, todos. Vai lá, vai lá, devagar, devagar, tem que ser bem, tem que tirar os bichinhos, ele ainda tem bichinho aí? Tem os bichinhos ainda? Ih, ele virou um bichinho! Escova, 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 olha o bicho, pessoal, tá vendo? Olha o bicho, meu Deus! Olha! Olha! Olha o bicho, tá vendo? 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 Esse é o urninho do bebê dinossauro, sabe qual é? Bom, gente, já estamos em casa. A gente conseguiu nos fazer, né, eu peguei logo o vestido dela, deu tempo, e elas ajeitaram o dentinho, né, a Eloá fez a limpeza, só que a Eloá precisa de outra vez, porque não completou direito. E a Sara fez uma, teve que fazer uma abduração, que ela tava com o dentinho, com uma manchinha branca, mas deu tudo certo. Aí agora a gente tá em casa, e a gente ainda fomos no mercado, gente, a vovó tá aqui, né, já em casa. A gente ainda foi no mercado comprar umas coisinhas, e estamos em casa agora, né, tô aqui assistindo. Assistindo essa série. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, e aí é com a Amanda. Um beijo e Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau. 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 Tchau.